Vou trazer informações agora a respeito de um homem que foi perseguido e morto, vítima de 5 tiros e golpes de machado. Isso aconteceu na zona norte de Teresina. Um rapaz, um jovem, um homem jovem, 21 anos, foi vítima desses criminosos. E foi gravíssimos ferimentos provocados nele e a brutalidade desse crime. Débora Radassi traz detalhes pra nós. Débora, a Polícia Militar foi a primeira a chegar lá no local do crime? Isso, Joelso. Acompanhou tudo isso que aconteceu na noite de ontem na região da Santa Maria da Codipe. Um homem identificado por David, Davi Oliveira, de 21 anos. Ele foi morto, foi assassinado por golpes de machado. Isso, Joelso. Antes disso, ele estava na casa da namorada e aí percebeu a chegada de suspeitos. Ele tentou fugir nessa tentativa. Enquanto ele corria na avenida, os acusados o perseguiam e foi atirando. Cinco tiros. E, Joelso, um detalhe. Além dos tiros, por pouco, seu pescoço não foi decepado, porque foi golpes de machado mesmo, realmente, bem brutal. Este rapaz, o Davi, era conhecido como Lorim. Ele já tinha passagem no sistema prisional e estava aí solto. A polícia estava à sua procura. A Majora Elisete Silva, comandante do 13º Batalhão da região, fala sobre este crime. Segundo as primeiras investigações, um jovem de nome Davi, que já é velho conhecido aqui da nossa região pelos crimes de roubo e furto, principalmente de motos, ele estava com a sua namorada na frente da casa dela, quando chegaram dois infratores à procura dele. Ao avistá-los, ele saiu correndo. E, a uns 300 metros da casa onde ele estava, ele foi atingido por vários disparos de armas de fogo. E os agressores terminaram por cortar o seu pescoço com uma machadada. Quase que consegue decepá-lo. E trata-se desse jovem chamado Davi, vulgo Lorim, muito conhecido aqui na nossa região. Várias passagens pela polícia, inclusive comandado de prisão em aberto, que já nos dava muito trabalho aqui, mas que já estava há vários dias sendo procurado, segundo as informações, por esses algozes. Esse lorim, ele já é infrator desde quando ele era menor de idade. A perícia foi acionada, e agora a DHPP segue com as investigações para a gente tentar identificar os agressores. E agora vamos aguardar a investigação da Delegacia de Homicídios para identificar estes suspeitos, Joa Elcio, desse crime absurdo que aconteceu na noite de ontem na região da Santa Maria da Codipe.